Eu me apaixonei pela pessoa errada Mas só percebi que entrei numa cilada Quando vi o meu amor nos braços de outro alguém Eu bobo, fiquei sem entender nada E disfarçadamente olhei na sua cara E você sorriu me dizendo assim Que eu perdi o seu amor pra outro Agora eu fiquei no sufoco Mas sei, mas sei Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outro alguém Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outro alguém Eu me apaixonei pela pessoa errada Mas só percebi que entrei numa cilada Quando vi o meu amor nos braços de outro alguém Eu bobo, fiquei sem entender nada E disfarçadamente olhei na sua cara E você sorriu me dizendo assim Que eu perdi o seu amor Que eu perdi o seu amor pra outro pra outro Amar não mata ninguém O que mata é ver o seu amor nos braços de outro alguém Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém Amar não mata ninguém Obrigado.